A Clínica Oral Nóide Pé é uma clínica que eu venho para sofrer algumas necessidades de alguns pacientes. Eu preciso de um atendimento de qualidade e um atendimento que dificilmente você consegue encontrar em muitos contos. Que possam vir nos visitar, terão os contactos da clínica e estamos à nossa espera. Oralnet, a solução para a saúde de qualidade. Oralnet, a solução para a saúde de qualidade. Evacuem toda a equipa dos reis de rompimento contra os gladiadores. Ninguém lhes avisa, eu vou demolir essa porra com todos os filhas da puta aí dentro. Quem gritou? Não pode haver comparação entre Mico e Boa, pós último fotido que veio contra Mico e Boa. Triplo sentido é eu concorrente, matar essa concorrente, concorrente. Nesse momento você é... Ok? Fizeste jus ao teu nome? És mesmo um bom concorrente, mas comparado a mim, tu não és o melhor. Esquece o Deus do trovão, você e os teus bombeiros serão extintos com o teu extintor. Viva meu amor! Viva meu amor! Segundo Ronde! Esqueçam ainda o Elinga! Organização, apaguem as luzes! G.U.N.C. Nesse momento, estamos em MDI, num gueto dez vezes mais perigoso que numa lueca. Paraíso ou na Capuchiba, não estás aqui a turismo. Foste capturada por ser bufo, x9, fofoqueira. Localmente, pessoas como você aqui chamamos de El Chiba. Tamo a te complementar já com cronhadas da cabeça, botas do peito, vais pensar que tamo a te tratar jiba. Podes gritar, podes gritar do babulo, ninguém vai responder uou, uou, porque o grito dos cientes na Colômbia é Arriba, larriba! Ah, porque apaguem as luzes, agora estamos em Medellín, né? E é, obrigado por terem apagado as luzes, a ideia é mesmo essa, apaguem as luzes. Agora tamo no Kazenga, és recebido... Calma, 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 é uma boa resposta. Agora tamo no Kazenga, és recebido com chapadas da nunca. Bico das bolas, monenga, relaxa. Hum, vais pensar que tamo a marcar golo. Aqui, se eu dizer o nosso slogan, todo mundo responde. Agora vai do babulo! Do babulo! Sem das mãos. Do babulo! Do babulo! E nesse território, suas forças especiais americanas. Então, eu vou acabar com as fichas de todos que acharam que podias me levar. Vocês deviam ver a minha batalha com o paizão. Eu já enfrentei a Rússia num colombiano que vai me complicar. Cheio, porra! Seu pôrra! Vinha de abuso! Seu MC, eu vou te deixar mais desnutrida que um adolescente maltratado que vive na Tanzânia. Você disse que maltrataste uma Rússia. Aquela Rússia tá debilitada e é a mesma que há um ano não consegue acabar com a guerra na Ucrânia. Ei! Ei! Esse filha da puta falar que vai me romper? Cruzo as pernas. Palito nos dentes. Relaxe, porque são só falácias. Astrólogos descartam essa possibilidade, porque sabem que eu cuspo buraco negro. Te engolir é de leve. O que eu cuspo consegue engolir uma galáxia. Tens que ter o Scobar como exemplo. Nós do governo colombiano somos assim. Te deixamos só te tá. Permitimos uma certa audácia. Mas quando nos dê na telha... Pum! Pum! Tu brilhaste na batalha passada e já te achas o tal? Puto, estás a te esforçar à toa. O espaço que o Fly tá te dar é o mesmo que me deu. Deu ao Brasa Young e muitos outros. Ele é do tipo que vende um terreno pra 20 pessoas. Já eu sou o tipo de professora que te chapa pra entenderes o desenho. Porque nós mulheres também somos assim. Vos deixamos saltitar. Permitimos uma certa audácia. Quando assustares... Relaxa. Achas que vai sair uma game? Só tô pegando a melhor arma que tenho. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Pensei numa barra agora. Uma muito melhor que essa. Seu colombiano, foi um erro aceitar escompetir contra essa menina. Porque nós do governo angolano somos assim. Vos deixamos estranhar com o Ruka Novo. Achar que podem nos atropelar. Quando assustares, subimos o preço da gasolina. Eu sou que nem folha de louro. Já estive no meio de bons e ninguém me comeu. Meu nome nas batalhas não é colombiano. É gueto. Por isso é que vocês já não ouvi dizer que o gueto venceu. E eu já te ouvi dizer. Nas batalhas, meu nome já não é colombiano. Agora é gueto. Porque o gueto venceu. Oxê, você vive em qual é o gueto que venceu. O gueto não vence enquanto a fome assolar toda a população. O gueto não vence enquanto as mães verem os filhos sendo baleados pela polícia na busca do ganha-pão. O gueto não vence enquanto a água e a luz que pagamos caro não consumimos na mesma proporção. O gueto não vence enquanto a delinquência e a prostituição terem essa grande proliferação. O gueto não venceu. Pois a esperança desse povo desapareceu. O gueto não venceu. Pois a alegria que existia em nós há muito que morreu. O gueto não venceu. Pois o partido que nós queríamos no poder perdeu. Vista as últimas eleições, como é que achas que o gueto venceu se o gueto venceu? Pimbo, eu tenho boi de relíquias na cabeça. Minha competição não é com esse palhaço. Minha competição é com museus. Porque ateus, ateus, curvam-se a mim e dizem que eu sou um deus com museus. Eu sou que nem folha de louro. Já estive no meio de bons e ninguém me comeu. Meu nome nas batalhas, meu colombiano. Eu sou tipo assim. Eu já estive no meio dos bons, eu já estive no meio dos bons. Cheio. Quais bons se nunca pausaste com alguém como eu? Eu sou tipo folha de louro, eu sou tipo folha de louro. Shhh, cala a boca. Agora já vou me dizer que eu, tipo eu? Eu sou mesmo folha de louro. Então, não consegues me comer? Escuta. Isso é tipo uma prostituta que eu paguei na hora do brush. Se achas que me comeste, 27 hard speeds. Regula sua puta. E givins. E givins. People, a minha missão nesse mambo é ficar marcado como o i mais foda do jogo. O gladiador que foi expulso por má conduta. Gasolina acabou, então dos quero. Me larga, caralho. Vou queimar esse filha da puta. Vais cair hoje, dia 30. Isso não será novidade para quem está acostumado com salários mensais. Calma aí, vocês traficam areia do deserto ou folha de pelvite. A porra, eu não consigo associar máfia aos mucubais. Sairás daqui com macas, com. Do babilo. Babilo. Tu não consegues assemelhar máfia aos mucubais? Ok, agora tenta me explicar. Vocês traficam bêbados ou paninas. Também não consigo assemelhar Colômbia ao bairro popular. Me derrubar? Disse, não vais gozar, nem que tiveres a ejacular. Pergunta bem nos Mozes. Eu tenho um mar vermelho que nem com pau. Não consegues atravessar. Eu sou... Eu sou a merda toda. Se me pisas, obrigatoriamente vais ter que lavar os pães. Eu sou o melhor e nem esperem que eu mude de posição. Eu estou a me inspirar no peru dos cães. Tão de braça. Ei, braça. Tão de braça. Ei, braça. Se prepara para vir recolher a tua irmã Prozela. Vai precisar de ajuda para conseguir votar no bães. Relaxa contigo. Não preciso arma. Não tenho problemas em bater mulheres. Eu sou da mesma cúpula com o bem-vindo Magalhães. Isso é uma... Eu sou uma deusa do rompimento. Acho que eu estou quase a negar o meu pai porque me sinto filha de Zeus. Já que tu és como bem-vindo, eu também sou como uma estela blindada por Deus. Esse filha da puta falar que vai me romper? Cruzo as pernas. Palito nos dentes. Relaxa porque são só falácias. Astrólogos descartam essa possibilidade porque sabem que eu cuspo buraco negro. De engolir é de leve. O que eu cuspo consegue engolir uma galáxia. Tens que ter o Scobar como exemplo. Nós do governo colombiano somos assim. Te deixamos saltitar. Permitimos uma certa audácia. Mas quando nos dê na telha... Vai ser aniculado na mesma. Primeiro deixa-me te passar uma observação importante. O narcotráfico ganhou espaço na Colômbia nas décadas de 1960 a 1960, passando por um estado agravante. Pablo Scobar, o mafioso que pagou a vossa dívida com o dinheiro das drogas e tornou o comércio mais alastrante. Então, todo o esforço que fazes para acabar com isso é insignificante. Dando dois tiros na cabeça do indivíduo, achas que acabaste com a máfia? Não, bro. Você simplesmente matou um traficante. Colombiano versus GOMC. Vou acabar com essa merda de uma vez. Parem de apoiar à toa. Vocês são angolanos. Se continuarem com essa merda, vão ser cruzados pela segunda vez. Esses gajos que pensam que o nome da pessoa tem que ser conforme ela é, me deixam boé, borrado. Eu sou colombiano, mas não sou colombiano. Do mesmo jeito que o furtado, se calhar, nunca foi furtado. Puto português não é português. Jerilson não é de Israel. Pedrito do Bia, se calhar, do Kwan do Cubango. O único nome que bate certo, se calhar é do ex-bailarino do Nagrelha. Porque depois da morte do maioritário, o puto fobado, o tipo deve estar mesmo fobado. Eu me pergunto o que se passa na cabeça de um homem que se envolve com uma mulher engravida, depois vai. O burro do teu pai entendeu mal. Deus não disse, multipliquei e ides. Deus disse, ide e multipliquei. Eu tenho um filho de quatro anos, casado. Sou homem suficiente para arcar com qualquer dever que sobre mim recai. Eu enfrento as minhas responsabilidades, resolvo os meus problemas. Fugir eu nunca. Quem gosta de fugir é mesmo só o teu pai. Mas calma aí, em plena época das redes sociais, ninguém da tua família conseguiu mesmo lhe encontrar. Tô pai, eu mestre das fugas. Quem são o Mike Scofield? Já sabemos em quem um gangsta 7x7 anda a se inspirar. Tu és o cristiano? Filha de uma zungueira. Bora? Do bambu. Filha de uma zungueira. Pai que me abandonou. Parece que é o vosso único discurso, porque todo o que me enfrentou nessa temporada é por aí que foi. Mas calma, não é assim que se vai. A tua batalha contra mim, relaxa. Não é contra o meu pai. Ai, tu és uma estrela. Não defenda essa porca. Tás a fazer envergonhar a caixa de ferramenta. Eu nem... Estão sempre a dizer que eu tenho ghostwires na minha beck, mas eu mando bué de respostas no momento. Eu sou fodida, mas ninguém entenda. Mesmo essa caixa que trouxeste, é porque estás à espera com uma daquelas chaves de defenda.